Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Estamos aqui com a Ivandréa Nunes e com a Ariadne Abreu, que foram conselheiras eleitas, conselheiras tutelares eleitas, porém não assumiram. E já estão aí desde 2015, 2016, nessa luta pelos direitos. Que infelizmente foram alvos de algumas denúncias, de alguma coisa do tipo. E nenhuma das conselheiras que foram eleitas naquele ano assumiram o pleito desde então. E a luta segue até hoje. Falar um pouquinho com a Ivandréa. Ivandréa, me diz uma coisa, a que ponto, até o pessoal de casa entender, como esses anos todos, em que ponto está processos e tudo mais? Boa tarde a todos. O processo, assim, ele está agora, a advogada da Ariadne, até conversou um pouquinho com ela agora, e diz que o processo nosso foi arquivado e que o processo agora está, agora derrubaram aquela liminar do processo, que tinha alguma coisa contra nós, que esse processo, quem colocou, na verdade, quem abriu isso, foi a primeira suplente, que ela não se elegeu, por ela não ter se elegido na campanha, ela queria derrubar uma de nós, para ela subir, porque ela era a primeira suplente. E ela fez uma denúncia que tinha familiares meus pedindo voto em rede social, que na época minha irmã foi vereadora, Ivana Nunes, e estava pedindo voto para mim em rede social. Só que o entendimento nosso, com Condica, com a comissão organizadora, foi que poderia sim nós, candidatas, ter familiares e amigos pedindo voto em rede social, que não teria como barrar isso, que se alguém quisesse nos prejudicar, no caso, pedir um voto para nós, para derrubar nós. Então, foi um entendimento nosso, tem um ofício assinado por todas nós, inclusive a denunciante, a que me denunciou, a primeira suplente, tem um ofício assinado por todas nós, concordando que nós, candidatas, dois dias antes das eleições não poderíamos fazer campanha em rede social, mas familiares e amigos poderiam sim fazer campanha em rede social. Foi um acordo entre nós todas. Só que o que aconteceu? O Condica, comissão organizadora, no caso, não colocou isso no edital, na ata, no caso, na ata, não colocou na ata. No edital estava, a Adi vai falar, e a Adi vai falar um pouquinho depois sobre isso, que ela leu até melhor o edital, estava que nós, candidatas, ia se responsabilizar, no caso, pela campanha. Então, foi isso que aconteceu, foi uma denúncia, que quem denunciou foi a primeira suplente, coisa que ela também tinha familiares e amigos pedindo voto em rede social para ela, que isso eu posso falar para todos ouvir, porque não é segredo de justiça, no processo já está lá a minha defesa, que o meu advogado colocou, que ela fez uma denúncia, que ela fez muito pior que eu. Ela, candidata, não poderia pedir voto em rede social dois dias antes, e ela pediu, dia 2 de outubro, voto com filho menor no colo, ela fez essa denúncia, e ela tinha amigos pedindo voto em rede social para ela. Então, a denúncia que ela fez, eu acho que ela pensou que eu não tinha dado um print no Facebook dela também, porque eu já estava meio que antenada que ela ia querer derrubar uma de nós, candidatas, se ela não se elegesse. Então, já estava bem guardadinho aquilo para fazer nossa defesa, a minha defesa das gurias. Então, resumindo um pouquinho, nós, candidatas, nós não erramos em nada, em nada, nós somos autorizadas pelo Condica, pela comissão organizadora, que não daria problema para nós se tivesse pessoas e familiares, amigos, pedindo voto em rede social. Com o acordado que vocês mesmos se estabeleceriam por isso. E isso, então, assim, que não daria problema para nós, que poderia, que somente nós, candidatas, dois dias antes, não poderíamos pedir voto em rede social, que, de preferência, nós desativassem o Facebook. E foi o que aconteceu com nós. Mas, com a primeira suplente que fez a denúncia, não aconteceu. Ela, sim, errou. Ela errou muito, porque ela pediu voto dois dias antes, ela, como candidata, não poderia. Ela pediu voto dois dias antes, dia 2 de outubro, com filho menor no colo. E isso, assim, eu posso falar para todo mundo, porque o processo não é sigilo da justiça. E está lá na defesa, a fotinho dela, com filho dela no colo menor, pedindo voto em rede social. Bom, então, agora já está, né, saiu já a decisão, faz dia 12 de dezembro, né, que saiu aí nos autos. Isso, é o último. E já está, foi arquivado, né, o processo foi arquivado e terão novas eleições, né, vão fazer novas eleições. E o que vocês estão pleiteando é que, no mínimo, que sejam ressarcidos desse tempo que ficou. Seria mais ou menos isso, né? É, no caso, seria uma indenização agora, só o que cabe, né, no nosso processo. O pleito foi anulado, né, como voltamos a estaca zero. E a parte mais, que mais incomodou a gente nesse período foi que a denúncia dela foi uma denúncia informal, né. Numa conversa informal, ela se sentiu prejudicada, de alguma forma, né, nas eleições. E daí tudo aconteceu. Só que a parte pior dessa história toda é que todas nós fomos obrigadas a abandonar o nosso trabalho, porque não poderíamos ter outro trabalho, né, teríamos que nos dedicar exclusivamente ao conselho. E outra das partes também que nos deixaram bem desmotivadas foi isso, a nossa reunião no edital do concurso, do pleito do conselho. Dizia o seguinte, que qualquer propaganda seria de nossa responsabilidade, né, das candidatas. Só que essa segunda, a primeira suplente, como ela não foi eleita, ela, nessa reunião, ela foi a primeira a levantar a hipótese de alguém querer nos prejudicar na rede social, porque a gente não tem controle, né. Se alguém fizesse uma campanha contra a gente, ou pra gente, pra nos prejudicar, como seria? Aí, num consenso nessa reunião, acho que foi a última reunião, se eu não me engano, a gente fez um acordo que, então, ninguém seria prejudicado. Claro, nós, quanto candidatas, não poderíamos nos expor e pedir voto, dois dias antes. E, se alguém fizesse algum terceiro, nós não seríamos prejudicadas. Fizemos essa reunião, acordamos isso, só que isso não foi pra ata. Então, no caso, não temos provas desse acordo. E como a justiça entendeu que o que tinha no edital era pra ser cumprido, a gente não teve voz quanto a isso, perdemos, né, com certeza, por conta desse deslize, dessa falta de atenção na hora de expor na ata, o que tinha sido falado na reunião. E eu acho que isso foi também um erro crucial nessa nossa caminhada, junto com a mau intenção também dessa primeira suplente, né. E eu acho que é isso. Que está no cargo, atualmente, né. Que foi a única beneficiada de todo esse processo, foi ela, né. E a questão, a gente já entrou em contato com o prefeito Silvio Rafael, e também vamos colocar a minha gravação dele, né, expondo a parte dele, e ele disse que já tem próximas eleições, já pra lá. Vocês tiveram essas... Nesse processo aconteceu alguma coisa que impeça vocês de concorrer novamente? Ou até vocês também nem passa pela cabeça de vocês novamente isso? Até porque vocês se dispuseram de muita coisa, né, deixaram o trabalho, várias coisas. Não que a gente saiba, né, não temos nada. Até quando aconteceu toda essa denúncia, fomos até o Ministério Público, tiramos uma certidão negativa lá, não havia nada contra nós, as candidatas, no caso, né, em si. Mas eu vou concorrer de novo, se tiver. Já estou me preparando pra isso. Até porque a gente estava disposta a fazer um bom trabalho na cidade. Eu, se tiver nova eleição, não vou concorrer. Eu não vou concorrer pelo seguinte, eu estou bem chateada, estou muito chateada por tudo que aconteceu. Eu falei com amigas minhas, que são conselheiras de tutelar, em outras cidades. Elas disseram que só em TAPs isso, que elas pediram voto em rede social. Até porque pedir voto em rede social, a gente pede pra prefeito, vereador, presidente, governador, pra tudo. Agora, em TAPs, não pedir voto, não poder pedir em Facebook, eu estou muito chateada. Não vou concorrer por esse motivo, se tiver nova eleição. Porque eu vou procurar meus direitos, eu quero agora os meus direitos, porque eu não errei em nada. Eu estou bem ciente que não errei em nada, estou bem triste, bem chateada. E porque o conselho tutelar é uma coisa assim, Feijão, tem uma prova bem difícil, que a gente passa por uma prova bem difícil. A gente passa também por prova com psicólogo. E a gente tem pessoas se deslocando de suas casas pra votar em nós. Eu tive 203 votos, eu fiz 203 votos, foi a segunda mais votada. Eu tive a minha vizinha com 92 anos, Feijão, que foi a pé votar em mim, se deslocou da sua casa pra votar em mim, pra não validar uma eleição. Estou muito triste e eu, se tiver nova eleição, eu não concorro. Eu queria assumir o meu lugar por direito que eu fui votada. E pessoas se deslocaram de suas casas pra votar na gente, uma eleição que não é obrigada a votar. E as pessoas foram votar na gente pra não validar por um erro que não foi nosso. Estou bem triste. Foram cinco, ninguém assumiu, seguiu o mesmo dos que estavam antes, né? Isso, seguiram os mesmos. Inclusive, teve gente que não pôde estar aqui junto, né? Mas delas a maioria também está com essa indignação, né? Isso, as três que foram eleitas também, que é a Carla Emprestes, né? Que foi a nossa colega mais votada, eu fui a segunda mais votada. Tem a Ariadne, a Adi, a Ana Cristina Meirelles, que também era pra estar nativa no Conselho Tutelar. E a Ivonete, que está no Conselho Tutelar, porque ela era suplente da outra eleição, né? Então, como saiu um e ela entrou no caso, né? E o que me deixa mais triste é que a pessoa, a primeira suplente, que ficou de primeira suplente na nossa eleição, que não se elegeu, que fez tudo isso pra trancar, ela está lá, ela está nativa trabalhando. Isso que me dói. Me dói muito porque ela fez tudo isso, ela está nativa, porque ela já era do outro pleito, ela já era da outra eleição. Então, como ficou os mesmos trabalhando no Conselho até se resolver tudo isso, ela está lá. Então, tipo assim, ó, pra ela está bom. Ela está lá e está tentando entrar no meu lugar, no nosso lugar, continuar lá. E uma coisa que me deixa bem triste é que essa primeira suplente, ela não fez só pra mim. Ela fez na PAI, numa eleição que teve na PAI, e ela fez também pra um amigo nosso, na outra eleição do Conselho Tutelar. Que acabou se beneficiando também no outro concurso que teve do Conselho Tutelar. Ela fez pra ele também, e agora fez pra mim, fez pra nós, trancou todo o nosso... É bem triste, assim, eu estou muito chateada. Vocês só ficaram sabendo disso após a... Vocês já tinham, como estavam falando antes aqui no Bastidores, comprado roupa, ido em fazer maquiagem, salão de beleza, né? Isso também fica com aquela mágoa, né? Sim, no dia da posse que a gente soube, né? No caso, pela manhã, que não seríamos empoçadas. E, então, o que a gente vai colocar, né? Agradecendo a posição das meninas, mas também vai ter a opinião do prefeito, né? Já entramos em contato, vai ter a opinião do prefeito, e talvez também da primeira suplente, caso queira, que também está no processo aí, pra caso queira se pronunciar aí, né? E as meninas, o que elas pedem é justiça, né? Eu acho que essa é a palavra, né? Assim, só pra finalizar, assim, o que me dói bastante, não foi a TV Lagoa, não foi a emissora daqui, foi uma da cidade também, assim, não sei se... Me dói bastante que saiu meu nome nos jornais, como se eu fosse uma criminosa, como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Então, saiu bem grande o meu nome, Evandréia Fátima Silveira Nunes, tipo assim, que eu errei, que eu fiz uma coisa que não poderia ter feito no pleito, entendeu? E era um entendimento de nós todos, do Condica com nós, que poderia sim, familiares, pedir voto em rede social. Saiu meu nome, saiu o nome da minha irmã, que era vereadora na época, que ela pediu voto pra mim. Só que isso, pra nós, não era erro. Nós somos autorizados pela comissão organizadora, e o entendimento nosso é que essa denunciante, que me denunciou, sabia. Ela sabia que não ia dar problema, que ela foi a primeira a perguntar, né, Adi? Ela disse, se algum familiar ou amigo pedir voto em rede social pra nós, vai dar algum problema pra nós, ela foi a primeira a perguntar. E aí, no caso, o pessoal da comissão organizadora do Condica falou que não, que não daria problema nenhum. Então tá, então, aguardar os próximos capítulos aí, e esperar que tudo se resolva da melhor forma aí, que sejam respeitados essas grandes quantidades de votos aí, e também que as coisas se resolvam daqui pra frente, vai ter a decisão da Prefeitura, que vai ter um novo pleito aí, né, uma nova eleição, e a gente aguarda os próximos capítulos aí dessa grande novela que se estende desde 2015 até os dias de hoje.